Olá pessoal, bem-vindos outra vez ao Investidor Club. Hoje vamos falar sobre o evento que aconteceu no dia 1 de 10, ou seja, 1 de Outubro, se o valor do ISM PMI abaixo dos 48.5, ou seja, se o 47.8, muito abaixo de um valor que já tenho indicado, que é para mim o valor de entrada em recessão económica. E claro, quando chega esse valor abaixo dos 48.5, normalmente eu venho da maior parte das minhas posições, foi o que aconteceu, vendi quase 75% das minhas posições, sobretudo 2 cíclicas, houve ações que mantive, aí vou explicar as minhas razões todas. No entanto, porquê que eu olhei para esse indicador e desfiz-me completamente das ações? Eu fiz um vídeo há uns tempos atrás, há uns tempos não, que é mais ou menos para aí há 200 anos atrás, em que fala sobre o ISM PMI, o que é que nós temos de escolher, o que é que nós temos de escolher, porque é que é assim tão potente, é o melhor indicador macroeconómico de todos. Muito melhor que emprego, inflação e outros dados, o ISM PMI olha diretamente para a indústria, ou seja, para a indústria norte-americana, que é, na prática, o continente ou subcontinente, ou o país que manda no resto do mundo. Se os Estados Unidos as coisas correm mal, também vão correr mal para o resto do mundo. Ora bem, quais foram as ações que me desfiz, sobretudo as cíclicas, portugueses eu desfiz-me duas, eu vou explicar a razão, mas antes de mais, quero que vocês tentem olhar para aqui. Esse aqui é o SP500, esse aqui é o SP500, vou até apagar esse aqui para vocês terem um bocado mais claridade, e se vou por aqui um indicador, esse é um indicador que está na plataforma DCM, da plataforma TrendyView, no entanto, a sua programação está feita, comprar quando o valor só vai por cima de 50, e vender quando está abaixo dos 48.5, acho eu. No entanto, o que é que vocês podem ver nos últimos anos? Que esse indicador conseguiu sempre tratar fundos e topos, ou seja, fechou a posição aqui, comprou aqui, fechou aqui, comprou aqui, fechou aqui, comprou aqui, fechou aqui, e quando é que eu vou comprar, quando o valor for superior a 47.8, ou seja, se o valor for 47.9, mesmo inferior a 48.5, a vou comprar, porquê? Porque existe uma melhoria das condições macroeconómicas. Tudo está explicado no vídeo do ICM PayMai, que vocês podem ver aqui, ok? Ou seja, na prática, é um indicador que tenha muita atenção, só não funcionou nos últimos 20, 30 anos, só não funcionou bem num ano, e qual foi o ano que não funcionou muito bem, foi estes anos aqui, entre 2001 e 2002, que foi quando houve os atentados do 11 de setembro, e os setoriais industriais norte-americanos tiveram uma transformação temporária para a indústria de guerra, ou seja, na prática, estamos a falar de um país dedicado à indústria de serviços e de bens de consumo, e entre 2001 e 2002, a indústria norte-americana transformou-se, devido à guerra do Afeganistão, o Iraque e outras coisas qualquer, que verseteu-se numa indústria militar, claramente, que se nós olharmos para as ações militares, na altura elas subiram todas, no entanto, os restantes setores, como tiveram menos investimento, claramente que iram. Ou seja, só nessas situações em que o ICM PayMai não funciona corretamente. Por isso, se existir uma guerra coirão, possivelmente, essa reversão do ICM PayMai poderá não corresponder muito bem à verdade. Por isso, temos que ter sempre essas noções, ok? Uma coisa que eu gosto também de olhar para os índices norte-americanos, mesmo olhando de uma outra moeda. Se nós olharmos aqui para o S&P 500 em euros, vemos claramente que atingiu essa zona do topo, e não saía quase aqui do topo. E nós tivemos, então, aqui o valor de ontem do ICM PayMai, a indicar recessão económica, na minha opinião. Pessoal, isso aqui não é nenhuma recomendação de compra e de venda, são opiniões pessoais. Não estou a dizer para vocês venderem, para vocês comprarem, nada disso. Vocês, isso aqui é uma opinião, por isso, se vocês quiserem investir no mercado financeiro, devem sempre procurar por conselhamento financeiro de pessoas acreditadas, ok? Isso não é nenhum conselho de compra e de venda, são opiniões especiais minhas. E as opiniões pessoais valem o que valem, ok? Então, perguntas-me, Daniel, ações portuguesas, o que é que tu vendeste? Opa, eu tinha poucas ações portuguesas, eu tinha vendido a Cofina, mas a Cofina era uma estratégia macro de reversão de setorial, em que não aconteceu aquilo que estava programado. Vou fazer um vídeo só para a Cofina, porque tem muitas edições que vamos retirar. Ou seja, para fazer aqui um pequeno resumo, eu comprei o ativo mais ou menos aqui nessa zona, ou seja, quando houve a indicação que a Cofina iria comprar nova aposta, e como estávamos a falar de uma microcap de 40, 50 milhões de euros, e ao comprar uma empresa dedicada a apostas, os seus fundamentais setoriais podiam ser alterados, média, para de jogo. Foi por isso que eu se senti muito contente quando a ação subiu quase 60 e tal por cento. No entanto, começaram a existir perto do topo rumores que a Cofina está interessada em comprar na TV, mas na altura não liguei muito, estávamos a falar do pequeno David a comprar o bolijo, ou seja, uma empresa pequenina, um peixinho a comprar um tubarão. Ou seja, o que é que isso significava? Um portal aumento de capital, coisa que vai acontecer. E eu não coletava muito porque eu acho os gestores da Cofina, que são os mesmos Caltris, super competentes, ou seja, pensavam que isso aqui fosse a balela, mas na prática resultou ser verdadeiro, e normalmente quando existem rumores desse tipo normalmente costumam ser verdadeiros. Eu cito a ação, porque não podia, primeiro de tudo, não acredito no setor de média. Há três anos atrás fiz um vídeo sobre setor de média, expliquei aqui, porquê é que não entram nos setores de média. Existem fatores, porquê é que as pessoas entram em setores de média, mas depois vou explicar no vídeo da Cofina. No entanto, isso não significa que não volte a entrar na Cofina no futuro. Porquê? Porque pode existir aqui uma possível arbitragem de direitos do aumento do capital, ok? Mas isso é uma estratégia muito pura, que quando fiz o vídeo da Cofina, vou explicar de time por de time, vou esperar primeiramente tudo, que indiquem qual vai ser o preço das novas ações, o preço teórico dos direitos, e tentar perceber quanto tempo é que temos que aguentar as ações do aumento do capital, antes das podermos vender. Funciona, há muitos indicadores que temos que verificar, está tudo ok, e se há alguma coisa que tem uma bandeira vermelha, é que o setor real inserido é mau, é o setor de média. Se fosse outro setor, não tinha nenhuma dúvida de entrar no aumento do capital, porque tudo indicava, as estatísticas indicam sempre, nesse tipo de casos, quando todos os fatores que vou explicar quais são estão em verde, normalmente as estatísticas dizem que há uma bela rentabilidade nesse tipo de situações, ok? Quais foram as ações que vendi? Foram cíclicas, portuguesas foram cíclicas, brasileiros já tinham vendido anteriormente, ou seja, vendi a Altri, aos tempos atrás fiz uma análise da Suzano, Navigator e Altri, e verifiquei que o setor de papel, claramente é muito feliciado pelo preço internacional da poupa de papel, ou seja, mas no entanto, o preço da poupa de papel já tinha depreciado muito, ou seja, a perspectiva de que ir de continuação daqui das papeleiras era mínima. Por isso, nas três das três fiquei com as portuguesas e das duas portuguesas fiquei com a Altri, porque considerei que fosse a melhor e comprei mais ou menos aqui nesse ponto aqui, vendi agora com os, devido ao fatores desse MPMI. Outra que vendi, que é um bocado cíclica, foi a Galp, mas a Galp vendia porque já não havia margem, muita margem de subida, porque eu tinha comprado mais ou menos aqui nessa zona, é quando houve o problema do Estreito de Ormuz, em que o Irão atacou com minas dos tanques petroleiros no Estreito de Ormuz. Claramente que as ações petrolíferas europeias queiram muito, eu aproveitei para comprar porque existia aqui uma arbitragem. O meu alvo estava entre os 14,36 e aqui os 15 euros, no entanto, o diferencial não era muito, ainda por cima que o dado do desse MPMI, ainda relativamente, juntando outro fator que quando houve os atentados às refinerias, eu pensava que ia existir uma subida de 10% na Galp, e se eu existia 2%, porque se foram fatores que me levaram a existir já de ação, a subida não é muita. Outra que saí, mas saí porque também a perspectiva de subidas não era muito, era gêmea, mas isso é uma estratégia estatística, não é macro, por isso eu poderia perfeitamente continuar com ela, mas eu aproveitei isso e fui aqui da GameStop, a GameStop eu indiquei que era um corner, comprei nos 3.7, vendi aqui nos, foi e vendi ontem, nos 5.56, 5.54, comprei mais ou menos aqui o ativo, ok? Porquê que eu decidi vender? Primeiro tudo estava numa grande resistência, tinha dado o valor, o MPMI, a minha possibilidade quando comprei a ação estava com uma perspectiva de ganho de 400%, ou seja, atingir os 7 dólares, eu tinha colocado já aqui feito um training stop, no entanto, o stop loss estava muito distante do alto, por decidir, opá, tudo simples não, não decidi, subi o training stop, decidi liquidar o ativo, ficar com cash, porquê? Porque quando o SM PMI voltar a valores superiores a esses valores, ou seja, 47.9, eu vou recomprar ações, posso recomprar perfeitamente, primeiramente, com a minha entrevista aquelas que vendi, por exemplo, a Altria, pode ser perfeitamente uma delas, entre outras que vendi, mas também vou começar a olhar outra vez para o Brasil, porque o Brasil é um país completamente cíclico, ou seja, eu possivelmente olho aqui para o YouTube, na altura eu tinha comprado aqui o YouTube porque a Gilda Janos aqui nesse ponto aqui estava nos máximos, ou seja, a perspectiva é que a Gilda baixassem, isso claramente tinha um efeito positivo na ação do YouTube. Vendi mais ou menos por aqui nessa zona aqui, ainda estou de fora, já não tenho uma posição mais ou menos desde esse tempo aqui do YouTube, possivelmente possa aqui mais devido a ser um país muito cíclico e isso afeta muito os ativos. Existem outras ações que estão de olho, mas vou descartar aqui a vala e possivelmente poderei substituí-la por outro, por exemplo, Rio de Tinto ou BHP, mas terei que ver melhor. Ora bem, como digo, isso afeta sobretudo as cíclicas, isso aqui vocês podem ver perfeitamente o que é que está a acontecer a ações cíclicas, todas as cíclicas que vocês podem estar a olhar estão aqui como tudo, não sei se isso vai durar um mês, se vai durar um dia, não sei se estou enganado, se vai subir ou não, eu nas minhas estatísticas desmisso e eu estou completamente tranquilo assumindo as minhas próprias responsabilidades, entenderem, rapá, isso aqui, as suas minhas opiniões pessoais e eu não quero estar a influenciar ninguém, se estou a dizer o que eu penso, o que é que eu acho, ok? Está aqui feito o vídeo, ainda vou fazer outro, outro daqui ao fim dessa semana, para a semana que vem, então vou fazer um vídeo sobre como poupei, eu vou vos dizer o valor, 63 mil, 300 e tal euros na remunciação direto da minha habitação, ok? Vou vos arranjar as folhas de cálculo todas, vou vos indicar passo a passo onde é que vocês vão buscar dinheiro e onde é que vocês têm que negociar. A poupança que eu fiz foi brutal, em 37 anos que eu tenho dívida bancária até os meus 75 anos que eu tenho 38 e quase 40 vou poupar em juros 33, 30 e tal mil euros em juros e de seguro são 25 mil e tal estou utilizando 63 mil e tal euros mas eu vou o vídeo e vou fazê-lo para a semana para vocês aprenderem como é que se poupa na renegociação do crédito de habitação vou vos dizer tim-tim por tim-tim vale a pena muito dinheiro que se poupa acredite, ok? Está feito aqui o vídeo metam like subscrevam o nosso canal que o nosso canal precisa crescer para continuar e bons investimentos e boa sorte pessoal bom estado fora do mercado durante o próximo mês no mínimo a não ser que aconteçam operações estatísticas existem várias técnicas são direcionais em que a parte macro influencia como tudo é por isso que todas as minhas posições que eram direcionais foram quase embora depois as long shorts não são influenciáveis porquê? porque a ponta curta normalmente é mais fraca e os fatores macroeconómicos influenciam muito mais nas pontas mais podras ou seja nas pontas do short ok? se existem estratégias estatísticas de pânico eu vou aproveitar porque também são estratégias diferentes ok? está feito o vídeo bom para os investimentos e até à próxima ok? até já pessoal até já